Galera, olha só o que aconteceu. Eu fui pra realizar um jogo, beleza, e fui pra etapa de pagamento aqui no aplicativo das loterias da Caixa. Só que aqui na guia de minhas compras, o que eu não percebi foi o que? Após eu digitar os dados do cartão de crédito, gente, apareceu como débito não autorizado. Olha aqui, débito não autorizado. E eu nem tinha percebido. Então, assim, pra mim eu tinha registrado os jogos. Olha só a atenção que tem que ter. Por quê? Tem que aparecer assim, ó, situação finalizada, tá? Não aparecer isso de débito não autorizado. Isso pode acontecer porque você não tem limite no cartão, que você não tem saldo, que você digitou alguma coisa errada, enfim. Mas apareceu essa mensagem aqui. Aí vamos supor que eu faço uma teimosinha aqui, que eu faço sempre, quero dar segmento e eu penso que tá continuando aí os meus jogos e não registro. Ou é um jogo que eu faço sempre e, opa, né, não foi autorizado, o jogo não foi registrado, né, gente? Então nem como reclamar aqui porque aparece o status aqui de não autorizado. Então é bom ficar aqui sempre atento, até porque, opa, né, fiz o jogo, achei que tava registrado e o jogo é sorteado, imagine só. Então já fica de atenção pra você de quando realizar a compra aqui pelo app, verificar se a situação está finalizada, né, está concluída, está bacaninha e não apareceu aí de débito não autorizado. Tchau, 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 tchau.